Olá, pessoal! Sejam bem-vindas para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai fazer uma bolsinha muito linda, linda, linda. Olha só! Deixa eu só arrumar aqui a tela. Aí! Olha só que linda, gente! Essa é a bolsinha da aula de hoje, muito charmosa, né? Olha, muito fofinha! Quero aí dar um recado para você que está me assistindo no YouTube, tá? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber notificação das nossas aulas, que são toda semana, para você não perder nada, nada, nada. Se você quer aprender costura criativa, não deixe de seguir o canal. E o Instagram também, arroba Aline Rogério, onde eu posto muitas coisas lá de costura, tá bom? Olha só que coisa mais fofinha, gente! Ficou linda demais, olha! Super, super fofa, que ela tem um zíper. Olha só! Bem protegida aqui esse bolsinho de zíper e fecha aqui na abinha. Um charme, né? E aí, gostaram? Vão aprender a fazer com o molde gratuito, tá, gente? Para quem está assistindo no YouTube, o link para baixar o molde vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Boa noite, meninas que estão chegando, sejam bem-vindas! Boa noite, boa noite! Vamos chegando, compartilhando, né? Que a aula de hoje está linda demais! Boa noite, boa noite! A outra bolsa não veio molde, é porque a outra bolsa é por medidas, tá, gente? Já vou explicar já, já, tá? Já esperar aí uns dois minutinhos para as meninas chegarem, já vou deixar tudo explicadinho para vocês, tá bom? Boa noite, quem foi chegando, já vai compartilhando esta aula linda e maravilhosa. O que vocês acharam do meu kit, gente? Quem aí viu os stories, quem viu a foto que eu postei aqui no Instagram, hum? Eu estou apaixonada, né? O kit, ele é essa bolsinha que eu vou ensinar na aula de hoje. E olha lá atrás. A bolsa grande, que é essa daqui, né? Essa e essa é a mesma. E a carteirinha, olha só. Muito fofinha, né? Hoje vou explicar para vocês como que vai ser o esquema dessas aulas, tá bom? Só dando um tempinho aí para as meninas chegarem, para vocês entenderem. Nossa, gente, tá lindo demais, né? Esse jeans aqui com tecido digital super combina, fica um luxo, o que é o nome, né? Kit luxo, porque ficou muito lindo. A rosa também ficou maravilhosa, tá certo? Então, olha só, pessoal, quem está chegando aí, ó. Vou explicar. Para mim ensinar as três peças em uma live só ia ficar muito extenso, né, o vídeo. Então, eu separei, tá? Como que vai ser? Na aula de hoje, né, nessa aula, eu vou ensinar vocês a fazer a bolsinha de mão, que é essa daqui, tá? Assim que terminar essa aula ao vivo, já vou liberar para vocês lá no meu canal do YouTube, a aula da bolsa transversal e a aula da carteirinha, para vocês montarem o conjunto com as três peças, tá certo? Como que funciona o molde, ó. Essa peça aqui da aula de hoje e a carteirinha tem o molde, tá bom? Quem faz parte do grupo do WhatsApp já recebeu o molde. A Lini não tem o molde, como que eu faço para conseguir? Vamos lá. Para você conseguir o molde dessas duas aulas, assim que terminar essa live, vou colocar nos stories, o link para baixar. Lá no meu grupo do Facebook, eu também sempre coloco os moldes, tá? Se você ainda não tá no grupo, entra lá, lá no Facebook, Costura Criativa para Iniciantes por Aline Rogério. Eu sempre posto lá, notificação de aula nova, link de aula nova e os moldes de todas as aulas são postados lá no grupo, tá certo? E também posto o link aqui nos stories, ok? Quando esse vídeo for para o canal do YouTube, vai ter na descrição o link para baixar o molde, certo? A bolsa grande, gente, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo na ponta do meu dedo, não tem molde, porque é uma bolsa muito grande. Então, eu ensinei ela, né, que o vídeo eu vou disponibilizar daqui a pouco, por medidas, tá bom? É por isso que quem já recebeu os moldes, recebeu só dessas duas aqui, ó, tá? Porque no vídeo da bolsa eu passo a medida, são duas medidas, na verdade, do corpo, da aba, são três medidas, do corpo, da aba e do folha. Então, é bem tranquilo de cortar as medidas, certo? Estamos explicadinhas. Vamos lá para a explicação, então, dessa peça linda, maravilhosa. Ó, o molde, gente, o molde é esse aqui, são duas páginas, tá? O corpo, ó que legal, gente, vai a fotinha no molde, achei muito legal, meu irmão que colocou. Porque é mais fácil, vocês podem olhar na foto, né, para ver direitinho, às vezes quer lembrar como é que é certa coisa, então, tem aqui a fotinha, tá? Então, olha só. Essa é a parte do corpo e essa é a parte da aba, tá? A Aline não tem a impressora, vamos lá, vou falar a medida para vocês. O corpo, a medida é 25 por 18, arredondando as duas pontinhas de baixo, tá vendo aqui, ó? Arredondou, tá? Então, essa é a medida do corpo. A aba, que é essa aqui, ó, a medida da aba é 23,5 por 13,5. Também arredondando aqui duas pontinhas, certo? E aí, gente, eu coloquei essa lapela, né, essa abinha menor aqui, para fazer um charme maravilhoso. Aqui eu usei esse couro, tá? Sintética, um couro montana. Se você não tiver esse material, você pode fazer de tecido, eu deixei aqui no cantinho, ó, do molde, a medida para vocês, 15 por 6, tá? Quem quiser fazer no tecido, tá bom? Então, é isso, você vai fazer o quê? Você vai baixar o seu molde e aí você vai imprimir, ou vai imprimir na sua casa, ou se você não tem impressora, vai imprimir em alguma loja, alguma coisa. Na hora que for imprimir, você vai avisar quem for imprimir para você. Olha, a professora me falou que tem que ser impresso em tamanho real ou padrão, tá? Esses dois tamanhos. E tem que verificar se não está ativada a redução de tela. São três observações, então, tá, gente? Precisa verificar essas informações antes de imprimir, porque o molde, ele está na medida certinha para dar certinho. Só que se a configuração na hora de imprimir não estiver dessa forma, pode dar alteração de tamanho. Combinado? Então, é isso. Fez a impressão, você vai recortar o seu molde em cima do risco preto. Aqui no molde da aba também tem a fotinha. Ficou muito fofinho, né? Quem faz esses moldes é meu irmão, o Alex. Lá da Papelê, que também faz as etiquetas, tá? Então, depois, se você quiser, né? E puder, para ajudar, ele faz esse trabalho aqui de digitalizar os moldes totalmente gratuito para a gente, tá bom? Para fazer, assim, um trabalho bonito para me entregar para vocês. Eu desenho o molde à mão, a caneta, todo feio. Mando para ele e ele faz esse trabalho. Então, como eu não cobro nada pelos moldes, se vocês puderem retribuir, né? Seguindo aqui o Instagram da Papelê, Estúdio Criativo, tá? Eu vou ficar agradecida e ele também, tá certo? E são eles que fazem as minhas etiquetas. Se você imprimir seu molde, você vai ver aqui embaixo, ó. Papelê. Olha só. Papelê Estúdio Criativo, personalizando com o coração. Olha que legal. E aí, você tem aqui o contato, tá? Se quiser entrar em contato também, para você encomendar suas etiquetas, certo? Fez a impressão do molde, recortou em cima do risco preto, não precisa da margem de costura, tá, gente? Ah, eles estão aí! Olha só, agora que eu vi. Boa noite, Papelê, Alex, Evelina, Ana Luísa, boa noite. Estava falando de vocês agora há pouco. Isso eu digo das minhas aulas, tá, gente? Nenhum molde, nem medida das minhas aulas, você precisa da margem de costura. Porque eu já monto com margem de costura e passo para vocês assim, tá? Então, só recortar em cima aqui, ó, do risco pretinho, tá certo? E aí, eu vou passar para vocês aqui agora a quantidade de materiais que vocês vão cortar, tá? Deixa eu separar o meu aqui. Fofinho, nossa, gente, tô tão apaixonada por esses tecidos. Nossa, eu tô... Eu fiquei trabalhando nesse kit quarta, quinta e sexta. E também trabalhando nos materiais novos que chegaram, que foram os tecidos, o jeans, chegou bastante coisa nova no site. E acabei nem mostrando nos stories, porque eu queria mesmo era fazer surpresa. Ó, que legal! Estamos os três aqui te assistindo. Ei, coisa boa, família! Ó, gente, eu vou abaixar aqui o celular para mostrar para vocês sobre os materiais, tá? E aí, olha só. Baixar um pouquinho a luz da dona Jack aqui, né? Então, você fez a impressão do molde ou cortou com as medidas que eu passei para vocês. Vocês vão cortar duas vezes no tecido principal, tá? Essa é a parte do corpo, tá bom, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa sobre esse material. É um material lindo, maravilhoso, não sai de moda nunca, né? E agora ele tá mais na moda do que nunca. Ó, até combinou. É o jeans matelaçado. Em combinação com tecido digital, ele fica simplesmente maravilhoso. Gente, eu vou desativar os comentários para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, esse jeans, ele fica muito bonito e maravilhoso com tecidos assim, bem coloridos, com estampas vivas, tá? Olha só que coisa linda, certo? Como que funciona, gente? Olha, eu já comecei a derrubar as coisas aqui. Esse material, ele já é estruturado, tá vendo? Ele tem uma camada de manta e uma camada de TNT. Não é grosseiro, porque isso aqui é feito na prensa, tá? Então, ele não fica durão, grosso, nem nada. Ele fica estruturado, certo? Se você tiver a oportunidade de usar esse material, você vai cortar duas vezes o molde do corpo e não precisa cortar a manta. Vai usar só ele e o forro, tá bom? Se você for fazer essa peça com tecido, você vai cortar duas vezes no tecido principal e duas vezes na manta R2 ou R1. Aí, você vai colocar o seu tecido sobre a manta, passar o ferro e aí ele vai ficar nesse ponto aqui, ó, igual o jeans. Duas vezes, certo? E aí, a gente vai precisar também cortar duas vezes o corpo, né? No tecido de forro, que é aquele que vai do lado de dentro, tá bom? Aí, o moldezinho da aba, é esse aqui que eu já fiz no tecido, pra dar um contraste, né, gente? Ficou muito bonito. Então, o molde da aba, vocês vão cortar duas vezes no tecido. Aqui, eu usei as duas vezes o tecido principal, que é um tecido maravilhoso, olha isso. E uma vez, na manta R1, tá? A aba, eu preferi usar R1, ela é uma manta um pouco mais maleável, e senão não fica muita estrutura na hora de costurar aqui em cima e tal. Então, pode usar R1 se você quiser, a aba você pode fazer também com TNT, com nylon dublado, com feltro, tá? Que você quiser usar aí, porque não precisa ser muita estrutura na aba, tá certo? Aqui, pra adiantar, já coloquei o tecido, uma das partes do tecido sobre a manta, passei o ferro, olha só, e ficou aqui certinho. A outra parte vai ficar solta pra gente costurar, tá bom? A gente vai precisar de um pedaço de zíper, deixa eu medir aqui. Eu tenho 29 centímetros de zíper e um cursor. Aqui, eu tô usando o zíper e cursor número 5. E aqui, gente, é a abinha, tá? Como eu falei pra vocês, ó, eu fiz essa aba de couro, que também tá super na moda, tá? Esse kit, ele realmente é um luxo, e ele tá com tudo pra valorizar o seu trabalho, tá bom? Se você faz o seu trabalho, olha, com um jeans desse, industrial, matelaçado, um tecido digital, esse tipo aqui, ó, de fecho, aqui tem a minha etiqueta, que combinou super, né, gente? Olha, ficou muito bonito, escrito meu nome ali em Rogério. Então, você valoriza muito o seu trabalho, tá? Esse couro, eu cortei aqui, ó, um pedaço de 11 centímetros, e eu fiz um corte meio de ladinho pra dar um charme. É opcional, tá? Como eu expliquei no começo, se você não tiver esse material, eu coloquei a medida aqui, ó, pra você fazer no tecido, tá? Tem muitas aulas lá no meu canal que ensinam como faz a aba no tecido, então, super tranquilo, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai precisar, e a etiqueta, né, gente? Aqui, ó, eu coloquei a minha etiqueta marrom, combinando aqui com o tirante, né? E aqui, eu acho que eu vou usar uma rosa, né, gente? Tem que ser, ó, ela é um rosinha, e ela vai super combinar também aqui com todas as cores. Ou eu coloco a bandeirinha também, né? Bom, nessa daqui eu coloquei a de couro, então, nessa que eu vou fazer com vocês, vou colocar a bandeirinha, certo? Que é essa aqui de cetim, que dobra, tá? Ó, tá bom? Etiqueta, vocês já sabem, é lá com o Alex e a Eveline, meu irmão e minha cunhada, empresa aí em família, da Papelê Estúdio Criativo. Tem cupom de desconto Aline e Rogério, você compra lá suas etiquetas e usa o seu cupom de desconto, certo? E aí, vocês, é lógico que estão apaixonadas por todos esses materiais, assim como eu, né, de boca aberta, porque é tudo realmente muito bonito, né? Temos no site, tá, meus amores? Temos tecido, temos jeans, montana, que é essa, esse couro aqui, ó, a gente vende por metro lá no site. Chegou preto, marrom, que é caramelo, né, e vermelho. A gente tem de 3 centímetros e de 2 centímetros. Essa que eu usei aqui é de 3 centímetros. Acesse o site www.alineerugério.com.br pra você comprar. A gente vende por metro. Um metro dá pra você fazer muita aba, tá? Se for só pra fazer aba, rende bastante. Mas, você pode adquirir o seu kit de materiais. Ah, não podia faltar, né, gente? Olha só. Esse kit de materiais, comprando ele, você faz as três peças luxo. A bolsa, a bolsinha de mão e o porta-moeda. Dá pra fazer as três peças, desde que você corte os moldes direitinho, sem desperdiçar material. Um molde do ladinho do outro, na hora de recortar, vai dar tudo certo, ó. No molde vai tudo. A única coisa que não vai é o botão, porque não tem o botão avulso no site, tá bom? O que que vai no kit? O jeans matelaçado, nesse caso aqui vai o rosa, com a costura rosa. O tecido estampado, o tecido de forro, a alça pra fazer a bolsa, o zíper. Ó, 40 centímetros de montana, dois cursores, a ferragem pra bolsa transversal. Aqui atrás vai um pedaço de manta pra você recortar a aba, certo? E também vai o molde impresso, da bolsinha de mão e da carteirinha. Vai junto, tá bom? Esse papel aqui, ó, do jeitinho que ele tá aqui, ele vai junto com esse kit pra você recortar e fazer. Certo? Como que compra a seção do site? É claro que vocês que estão assistindo este vídeo, tem cupom de desconto. Esse cupom de desconto eu não vou divulgar em nenhuma rede social. É exclusivo pra quem tá assistindo a aula, tá? O cupom é KITLUXO, tá? Tudo junto e minúsculo. Esse cupom só tá sendo divulgado nas aulas, tô divulgando nessa aula e divulguei também na aula da bolsa. Não vou compartilhar no meu Instagram, no Facebook, nem nada. É exclusivo pra você que parou um tempinho pra assistir essa aula. Acesse o site, usa o seu cupom e garanta o seu kit de materiais, tá? E aí, tem de outra estampa também, né? Pra quem gosta de vilás, olha que lindo que ficou. Esse vai com a montana preta, tecido digital novo da Renata Blanco que chegou. Tudo muito bonito, tá? Também tem, gente, o kit com essa estampa. Eu nem vou mostrar nessa aula porque eu tenho só mais três kits. Esgotou tudo. Eu postei ontem no Instagram, sobrou só três. Então, se você ainda tem interesse em comprar o kit dessa daqui, corre no site porque vai acabar. Nem vou mostrar o kit na live. Eu tenho só três lá, tá bom? Ah, Aline, quero tecido separado, montana separado. Tem no site. Chegou. Lindas estampas de material digital Renata Blanco, que é uma marca excelente. No final da live, vou mostrar pra vocês todas as novidades que chegaram. Então, certo, combinado? Vamos lá, então, né? Deixa eu arrumar aqui a linha da nossa querida Jackie. Deixa eu virar aqui. Minha máquina. Aline, qual que é a sua máquina? Muita gente pergunta, né? A minha máquina é a Jackie. Quer ver, ó? Eu vou desligar e vou ligar ela de novo porque eu adoro ver ela falar. Quer ver? Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jackie. Desejo a você um ótimo trabalho. Essa é a Jackie A4, máquina industrial linda. Máquina que eu uso sempre nas minhas aulas. Ela tem controlador de velocidade. Aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Então, se você tem medo de ter uma máquina industrial porque tem a fama dela ser muito rápida, não se preocupe, porque essa daqui tem controlador de velocidade e você consegue costurar bem devagarzinho. Quer fazer um orçamento, saber informações sobre máquinas? Não só a Jackie, mas qualquer marca. Procura o Maurício Armindo da Costura e Bordados. Ele é o meu parceiro de máquinas, tá? Comprando lá com ele, você, dizendo que foi minha indicação Aline e Rogério, ganha cinco dos meus projetos de aulas pagas, certo? Vamos começar a nossa aula pela aba. O que que eu vou fazer aqui, ó? Já tá um tecido estruturado na manta, vou colocar estampa de frente com estampa. E que estampa linda, né, gente? Fala sério. Aqui a gente vai alfinetar ou colocar prendedor, né? Que você... Eu tô usando esse alfinete porque ele é novo. Olha só que fofinho. Meu alfinete novo de florzinha. No alfineteiro magnético não cai. E olha que legal, temos no site também, ele tem uma gavetinha aqui, ó. Se você quiser guardar agulha, né, alguma coisa. Um charme, né? Só você acessar o site lá, a gente tem bem separado. O alfinete de flor e o alfineteiro, tá? Depois que a gente colocou aqui, alfinetou, vou passar uma costura com um pé de máquina. Só aqui nas laterais, parte curva e outra lateral. Essa parte reta não vou costurar por enquanto, tá? Vamos lá, né? Diminuir um pouquinho o ponto da máquina. Pra quem tem dúvida, estou usando o ponto da máquina em 3,5, tá? Retrocesso no começo e no final sempre, tá bom? Principalmente se for... Ó, só porque eu falei aqui, deu uma saidinha. Se for peça que tem que virar, desvirar, sabe? Então, ó, passei a costura. Nas curvinhas, gente, se você tiver tesoura de picotar, você corta aqui com ela. Se você não tem, aí você vem com a tesoura normal dando uns piques. Eu vou aproximar aqui de mim, senão eu não vejo, corta a linha e mostro pra vocês. Eu vou dando uns piques assim, ó. Porque quando eu virar, não fica aquela aba repuxando, tá? Olha só. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Tá? Dei alguns piques, a gente vai virar pro lado direito. Porque antes disso, eu já vou ligar o ferro de passar, tá? Que a gente vai usar ele. Na aba precisa pra ela ficar... Bem bonita. Então, aqui, ó. Ui! Nossa, quase derrubou o celular. Juntos do céu. Vou virar aqui. Por isso que a gente deixou essa abertura reta. Acerta bem na parte das curvinhas. Certo? Lindo. A gente vai agora... Pegar o ferro. Passar o ferro pra ele ficar bem certinho, né? Bem alinhadinho. Pra gente finalizar aqui a parte da aba. Vou colocar aqui pra proteger. E... Já esquentou. Então, ó. Aqui a gente passa. Gente, essa tábua de passar linda, eu tenho no site, super fofinha. Igualzinha a minha, com a mesma estampa, tá bom? Se você quiser aí uma tábua de passar bem fofinha assim, lá no site nós temos... Eu amei! Essa estampa é muito fofa, né? E o tamanho dela é muito bom também. Eu usava uma vermelhinha que era muito pequena. Essa daqui ela tem 45 por 35. Olha só. Tá? Então, passei o ferro. Agora eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina na beiradinha pra fazer um pês-ponto. E agora eu posso passar uma costura bem aqui na beiradinha, nessa parte reta, pro tecido não ficar solto ali, tá? Gente, deixa eu arrumar aqui. Aí, acho que assim fica melhor. Ó, na curva a gente faz bem devagarzinho. Minha velocidade na curva. Pronto. Na parte reta. Pronto. Aqui, ó, na parte reta ficou um pouquinho de manta sobrando. Essa manta eu vou cortar. E aí, a gente vai posicionar ela no corpo. Ó, pra quem tá chegando agora, estamos fazendo essa peça linda. Maravilhosa! Né? Então, olha só. O corpo, dobro ao meio. Deixa eu coisar um negócio. Dobro ao meio. Vou dar um pique aqui em cima. É pequenininho, ó. Pra marcar onde eu vou pôr a aba. E aí, ainda mantenho aqui dobrado, que eu já vou marcar embaixo. Eu também vou colocar a outra aba, né? A lapela, aquela menorzinha. Então, marquei o meio embaixo e em cima. Então, ó. Deixa eu virar assim, pra vocês entenderem a posição. O corpo tá nessa posição, né? Tá vendo a curvinha aqui embaixo, certo? Vou colocar aqui, ó. Ah, tem que fazer o pique na aba também. Esqueci. Tava procurando o pique da aba. Dobrei aqui. Não lembro nem se eu fiz, mas vou fazer de novo, ó. Pique na aba, né, gente? Pra ficar bonitinho. Então, vou colocar o pique da aba bem certinho com o pique do corpo. Ele é pra ficar assim mesmo. Sobrando uma beiradinha de um centímetro de cada lado. Tá certo? Que aqui vai ser a margem de costura pra fechar a peça. E aqui, eu vou passar uma costurinha na beiradinha para segurar. Pronto. Ó. Tá? E aqui na parte de baixo, a gente vai colocar a lapela, que é essa outra alcinha, essa outra abinha menor, tá bom? Essa abinha, a gente vai colocar exatamente assim, ó, do avesso, tá? Ó, o direito dela é esse brilhoso, o avesso ele é tipo um camurça, tá bom? Então, aqui, ó. Ó. Tá vendo? O direito da abinha de frente com o jeans dessa forma, centralizei bem no meio, passo uma costura aqui na beiradinha. E ficou assim, ó, tá? Por quê? Vou explicar. Tá certo? Essa, gente, é a parte de trás da bolsinha, olha só. É essa parte aqui, ó, tá? E aí, depois, quando a peça estiver pronta, isso aqui vai pra frente, tá? Isso aqui vai fechar aqui e a abinha vem aqui. Tá vendo? Legal, né? Mas aqui, por enquanto, a gente mantém assim, tá bom? Depois que isso aqui tá pronto, a gente vai colocar o zíper. Vou tirar aqui o calcador. Colocando outro de zíper, né? Calcador de zíper aqui estou colocando. Meninas, obrigada pela presença, sejam todas bem-vindas. Somos quase 600 pessoas ao vivo. Sejam bem-vindas. Ó, vou começar colocando nessa parte da aba pra vocês entenderem. Dentinho do zíper, ele vai ficar de frente com o meu material. Assim, ó. Tá vendo? Alinho bem aqui a beiradinha do zíper com a beiradinha do material. Primeiro, eu venho e passo uma costura de segurança. Opa, tem a linha enroscando aqui. Passou essa costura de segurança, pega o forro e coloca a estampa de frente com a estampa. E aí, eu passo uma costura. Gente, esse processo, quem sempre acompanha as minhas aulas sabe, eu sempre ensinei dessa forma. Coloca o zíper, passa a costura, depois coloca o forro e costura de novo. Pra não ter dificuldade. Mas, se você quiser, você pode costurar tudo junto. Colocou o zíper, coloca o forro e já passa uma costura só. Tá bom? Então, é opcional. Eu gosto sempre de facilitar o máximo que eu puder na explicação, né? Pra vocês. Mas, se quiser, pode. Passou a costura aqui, ó. Coloca o forrinho lá atrás, tá vendo? E aqui, eu vou passar a costura pra rebater, tá? Só que eu não vou pegar na aba. Olha só, pra vocês entenderem a posição. Aqui tá o zíper. Eu levanto a aba, ó. Puxo o forro. E vou passar um pês-ponto aqui, uma costurinha rebatendo aqui embaixo, ó. Olha só. Certo? Aí, sim, eu posso descer a minha aba de novo. Porque, agora, eu vou pegar a outra parte do corpo, que é essa aqui. Vou colocar o dentinho do zíper de frente, ó. Alinho bem aqui, ó. Material pra ficar retinho. Costurinho de segurança. Vou pegar o forro. Estampa de frente com estampa. Bem alinhadinho aqui. Passa a costura. Passei a costura. A gente vai abrir aqui, ó. Tá? Aqui, forro principal. Aí, esse ladinho aqui, que a gente acabou de costurar... A gente passa uma costurinha na beiradinha aqui, abaixo do zíper. Certo? Olha só. Agora, nós vamos colocar o cursor. Pra isso, eu preciso de outra tesoura. Então, aqui, ó. Abre um pouquinho os dentinhos do zíper. Corta aqui, ó. E colocamos o cursor. Tem dúvida pra colocar cursor? Gente, no meu canal tem três vídeos mostrando como colocar. No Instagram também tem. E mesmo assim, às vezes ele engasga. É, laiai, hein? O caixa direitinho e puxa. Foi, aqui, ó. Vou deixar ele paradinho aqui no meio, certo? Antes de fechar a peça, vou colocar a minha etiqueta agora, né? Aqui eu vou usar a de cetim. Vou dobrar ela. Posicionar aqui, ó. Na beiradinha. E passar a costura. Eu tô pegando aqui, gente, só... A parte principal, ó. O forro tá lá pra trás, certo? Se você for usar a etiqueta de sintético, igual eu coloquei aqui, ó. É nesse momento também que você coloca, tá? Porque aqui embaixo é um lugar bem difícil pra você acessar e colocar quando a peça estiver pronta. Então, se você for colocar aqui, essa aqui de sintético, aí você coloca agora, né? Você puxa o forro pra trás, ó. Marca aqui, ó. E coloca, tá certo? Eu aqui vou usar a bandeirinha. Vocês já sabem, né? Quer fazer sua etiqueta personalizada? Procure papelê aqui no Instagram, arroba papelêestudicreativo. Se tiver assistindo no meu canal do YouTube, o contato deles vai tá aqui na descrição pra você fazer a sua etiqueta personalizada. Usa o cupom de desconto Aline Rogério, tá? Aí aqui eu vou colocar estampa de frente com estampa. E forro de frente com forro. Certo? Vou começar organizando aqui, ó, no zíper. Sempre a gente empurra o dentinho do zíper pro lado do forro, tá? Muita gente tem essa dúvida, então eu gosto de mostrar. Organizei? Coloquei um prendedor. Aí eu venho do outro lado. Porque a gente sempre tem que arrumar onde tem o zíper primeiro. E depois a gente arruma todo o resto, tá? Se você arrumar aqui embaixo primeiro e depois o zíper, ele vai ficar... Pode ficar torto, ele pode não ficar legal. Aí arrumou o zíper, aí depois você coloca aqui em toda a volta. No forro, vou colocar alfinete. Só paninho, né? Molinho. Pronto. Então, ficou assim, ó. Aqui eu tô no avesso da peça, tá? E aí a gente vai passar uma costura. Com um pé de máquina, em toda a volta, tá? Acompanhando a curvinha bem certinho. E aqui eu vou deixar uma abertura de uns quatro dedos sem costura, pra poder virar pro lado direito, tá? Retrocesso no começo e no final. Gente, não esqueça que aqui dentro tem a aba. Então, você não pode fazer uma costura muito pra dentro, né? É um pé de máquina só, tá? Porque senão você vai costurar a aba. Dá uma verificada, uma olhadinha, pra ver se a aba não tá pegando. A gente tira aqui os alfinetes, tá? Excesso de zíper que ficou aqui das pontinhas, a gente pode cortar. Verifica se passou a costurinha em tudo, se tá tudo certinho. Aí aqui, por essa abertura que a gente deixou no forro, nós vamos virar. Virar pro lado direito. Virou, a gente vai, ó. Prestar atenção aqui nas partes redondinhas, colocando bem certinho. Ó, tá vendo? Aqui no forro, a gente vai colocar as pontinhas pra dentro, desse jeito. Coloca bem retinho e passa uma costura aqui pra fechar essa abertura do forro. Ó, vou colocar agora o forrinho pra dentro. Vamos ajeitar aqui, puxando o zíper. Que coisa linda, hein? Ó, essa é a parte da frente, a parte de trás. Olha aqui a minha etiqueta. E aí, como é que funciona aqui, ó? Aba e aba, certo? Ó, que coisa linda que ficou. Vamos colocar o botão, que eu vou mostrar pra vocês pra não ficar nenhuma dúvida. Vou só colocar a tesoura aqui em cima, pra não abrir. Vou pegar uma caneta pra marcar aqui. Ou um giz, alguma coisa assim. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então, olha só. Pra colocar o botão, primeiro você fecha a sua bolsa da forma que ela tem que ficar. Igual eu tô fazendo aqui. Pra você não fazer nada errado. Então, você tem certeza que a posição tá certinha? Beleza. Marca aqui, ó, na aba menor, lapela, né? Marca aqui o meinho, ó. Um centímetro da beiradinha pra dentro, você vai marcar bem no meio. E vai ser aqui que a gente vai colocar o primeiro botão. Pra depois colocar na outra aba, tá? Eu vou colocar junto com vocês. Pra ficar bem explicadinho, sem nenhuma dúvida. Eu vou usar meu alicate cor-de-rosa, que eu já mostrei, né? Vocês já viram aí. Vou pegar ele aqui. O alicate, furador e o botão. Não, eu vou escolher esse daqui, que é o mesmo que eu coloquei nas outras peças. Que é o rosinha. De coração, gente. Lindo de viver. Lindo isso aqui, né? Vocês sabem, já tem no site, né? Já anunciei pra vocês. Acho que eu ainda tenho cinco desses, olha só. Vai o alicate. E todas essas cores de botão. O alicate também dá pra colocar ilhós, que vai ilhós aqui, ó. Tá bom? E eu vou mostrar agora como coloca, tá? Esses botões, é o tic-tac. Ele não é da marca Ritos. É da marca Lan Marques, tá bom? Já vou mostrar pra vocês. Tá aqui em cima, ó. Tinha até deixado ali, ó. Tá vendo? Os estojos, igualzinho esse. Pra vocês verem. Acesse o site, garanta o seu. Pra você colocar esses botõezinhos de plástico, gente, é uma beleza. Tá? Então, olha só. Marquei aqui. Aí, primeiro eu venho com o furador, ó. E vou... Furar pra poder, lá, fazer o buraquinho. Certo? Aí, eu vou usar esse botãozinho de coração, tá? Então, eu preciso de duas partes dessa, que tem esse cravinho aqui, ó. Eu chamo de cravinho, essa agulhinha aqui, tá vendo? Uma é de coração, que a coisa vai ficar de fora, a outra não, que vai ficar escondidinho. Ai, quase caiu lá dentro, tá? Então, são duas partes dessa. E a gente precisa da parte pequena e a grande, ó. Essa é a pequena, tá vendo? Que essa parte saliente, redondinha, ela é menor. E essa aqui é a maior, olha só. Tá? Então, precisa ser dessa forma. Então, pra elas encaixarem. Então, aqui, na minha aba, eu coloco o coração, saiu o cravinho aqui, eu coloco uma das partes, ó. Tá vendo? Posicionei assim, aí, o alicate, gente, ele tem a base e aqui ele tem a matriz que ela é emborrachada. A gente vai posicionar dessa forma, ó. A base do botão, ela fica na base do alicate. E a parte de dentro, ela tem que ficar de frente com a parte de silicone. Ó, eu vou ter que apoiar aqui na mesa. Aí. Ó. Tá vendo? E aperta. Ó, se não botar força, ele não fixa. Aí, ele pode soltar. Então, não adianta você não colocar força. Olha lá, o que que acontece? Tá vendo aquele cravinho lá de dentro? Uma seta, o alicate, ele serve pra isso. Ou o balancinho, né? Ele aperta e maceta lá dentro, tá vendo? Aí, já coloquei a parte do coração. Ficou meio tortinho o coração. Depois eu ajeito. Ai. Aí, agora, ó. A gente vai medir a parte da aba, tá? Eu vou fechar a aba. E vou fechar essa. Fechou. Colocou bem retinho, tá? Certifique-se de que tá retinho. Eu vou virar pra mim, pra ver se tá retinho. Pra não dar erro depois. Aperta aqui, onde tá o botão. Ele vai marcar aqui na aba, ó. Já marcou onde tá pegando. Eu vou reforçar de caneta. E vai ser exatamente onde a gente vai colocar o outro botão. Tá bom? Bem aqui, ó. Aí, eu vou furar. Ó, furou. E aí, como é que é? O que eu queria mostrar pra vocês, pra não confundir. Essa parte aqui, eu vou colocar por dentro da aba. Tá? Ai, cadê o buraco, gente? Aqui. Ó. Coloquei por dentro. E essa aqui, ela vem por fora. Ó. Certo? Aí, a gente vem aqui, ó. Ah, Lina, esse balancinho, esse alicate é igual balancinho? Dá pra colocar várias coisas? Não, gente. Não é igual balancinho, tá? Esse alicate, ele é pra você colocar esse botão de plástico. Certo? Ó. Macetou lá dentro, tá vendo? Opa. Aí, eu tento fazer do lado avesso. Pronto. Ó. Viu? Tic-tac. Ó. Então, botãozinho colocado. Certo? Aí, eu tava explicando. Ó, esse alicate, gente, ele não é igual balancinho, tá? O balancinho, se você compra o balancinho, você... E comprando a matriz determinada pra todas as coisas, você consegue colocar uma infinidade de coisas, né? Ilhós, rebite, enfim, várias coisas. Esse alicate, ele é pra você colocar esse botão de plástico, tá? Ele vem aqui, ó. Ele tem aqui as matrizes, certo? Ele vem a matriz... Para colocar o botão de plástico número 12, 10 e 15, tá? Então, aqui ele tem a base pra colocar o botão 10, a base pra colocar o 15. O que tá no meu alicate é a base do 12, tá? Pra colocar o 15, você troca a matriz de cima de borracha, que aqui tem uma que ela é um pouquinho maior do lado de dentro, certo? Esse balancinho, esse balancinho, esse alicate, ele também coloca o ilhós, tá? Que é esse furadinho aqui, ó, tá vendo? Aí você vai trocar a matriz, você vai colocar a matriz do ilhós, você vai furar o seu tecido e colocar essa matriz aqui. E também ele coloca esse botãozinho de ferro pequenininho, tipo de roupinha de bebê. Aí você coloca a matriz, que é essa aqui, ó, emborrachada leitosa. E aí você troca a matriz e coloca esse botão de ferro. Então, são esses três, tá? Não adianta inventar moda de querer pôr outra coisa, porque não dá. Eu tava fazendo o teste, ainda estou testando pra ver se eu consigo colocar o rebite, tá? O rebite, apertar o rebite. Tem dado certo, eu quero testar mais pra poder depois falar pra vocês, tá bom? Mas eu usei essa matriz aqui, que é do botão de ferro, tá bom? Deu certo. Mas eu quero testar direitinho pra ver se não vai amassar e depois eu conto pra vocês. Então, é assim que funciona o kit do alicate. O que dá pra você fazer com ele, tirando as dúvidas aí de quem tava perguntando, certo? E aí, hein, terminamos nossa peça linda. Olha como ela ficou linda, fofinha. Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer aqui, ó, uma pose pra tirar o print, que tá linda demais. Ah, gente, aqui, ó, tá vendo esse colarzinho de máquina? Tá com 20% de desconto lá no meu site, tá bom? Se você quiser um colarzinho de máquina, acessa lá pra você comprar com desconto. Vou fazer uma pose aqui, tá? Pra vocês tirarem uma foto. Deixa eu mudar assim, tá batendo luz. Tiraram? Que coisa mais fofa! Fala sério, hein, gente? Preço de venda dessa bolsinha, eu deixo pra vocês de R$55,00 a R$65,00, tá bom? Vou mostrar como é que fica aqui, ó, o kitzinho, né? Então, ficou a bolsinha, porta-moeda e a bolsa linda, maravilhosa. Deixa eu fechar o botão dela aqui, que tá aberto. Aí. Olha, gente, que show! Fala sério, essa aqui, né, já tem dona, vou ficar com ela pra mim. Linda demais, né? Os tecidos ficaram maravilhosos. Lindo, lindo, lindo. A aula da bolsa vai entrar no meu canal do YouTube assim que essa live terminar. E a aula dessa bolsinha aqui também. Vamos tirar um print assim? Será que dá? Ó. Tira foto aí pra mim, gente. Conjunto inteiro, todo mundo. Será que cabe? Ó. Lindo de viver, hein? Agora eu vou arrumar aqui atrás, colocando todas juntas pra mostrar pra vocês, né? Agora eu tenho dois kits completinhos. Com a bolsinha aqui, a bolsa, o porta-moeda aqui, aí essa de cá e essa aqui. Ficou linda, hein? Ó. Coisa linda! Gente, eu vou pegar vocês aqui pra mostrar, né? Falei que no final ia mostrar as novidades e já mostrar direitinho como é que ficou o... Nossa, Deus, deu bem ferro de passar. Como é que ficou aqui. Ó. Então, ficou lindo, hein? A bolsa, a bolsinha, porta-moeda, bolsa, porta-moeda e bolsinha. Essa é que a gente acabou de fazer. Linda, linda, linda. Maravilhoso. Ó. Esses são os tecidos digitais que chegaram. São tecidos Renata Blanco, tá bom? Olha esse que lindo. Esse é o que eu usei na bolsa. Esse de pena. Olha esse. Esse é o que eu usei aqui, ó. Essa estampa tá super na moda. E essa verde, fofinho. E lindo. Então, olha só. Mostrando mais uma vez. O kit de materiais que você pode comprar no site. E usar o cupom de desconto exclusivo pra você que tá assistindo esta aula, tá? Esse kit de materiais dá pra você fazer as três peças. A bolsa, a bolsinha e o porta-moeda. Tá bom? Só não vai o botão no kit, certo? Olha, vai o jeans, montanas, hiper, alças, coisas tudo certinho. Vai o molde. Tem esse aqui também, lilás, super fofinho, certo? E aqui, ó. O estojo, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha. E também tem o botão, tá? Esse é o Lan Max, tá certo? Essa caixinha de flor. Olha que fofinho. São iguais os que vêm aqui, tá? Então, se você comprar o alicate, precisar reabastecer, você compra aqui esse botão. Ele é número 12, tá? Ah, Aline, eu tenho já o balancinho. Posso comprar só o botão? Pode, mas você tem que ter aí na sua casa a matriz do botão 12, tá certo? Que é o número desse botão aqui, tá? Olha só. Deixa eu abrir aqui. Ó. Então, ó. Ele vem essa parte, né? Que eu já mostrei pra vocês. Como é que precisa. Parte de dentro. Essa é a menor. Deixa eu achar uma maior aqui. E essa é a maior, tá? Então, tá aí. Caixinha de botões. Acesse o site www.alinerogere.com.br Pra você comprar, ó. Botões, alicate com os botões. Aqui são as alças Montana. Vermelha, caramelo e preta. Chegou também reposição kit de zíper. Olha só. Olha as cores. São 25 cores. Com vários cursores, tá? É só você acessar o site. Colocar lá na descrição. Pra você ver a quantidade certinha. Tá bom? Cupom. Vamos lá. Ó. O cupom de desconto. Vou escrever aqui. Kit luxo. Kit luxo. Igualzinho eu mandei pra vocês. Tudo junto e minúsculo. Tá bom? Pra vocês terem lá o desconto. Certo? Ó. Pra quem ainda não pegou o molde. Tô terminando aqui a live. Vou colocar o link aqui nos stories. Dos moldes da aula. E já vou colocar também as aulas da bolsa e da carteirinha lá no canal do YouTube. Tá certo? Gente, acompanhem sempre o meu Instagram. Eu sempre posto nos stories aula nova. Essa semana mesmo entrou quantas aulas no canal? Acho que entrou duas ou três. Então, fiquem sempre ligadinhas. Que eu tô sempre, ó, colocando bastante aulas lá pra vocês. Tá bom? Um beijo. Pra vocês. Aula de novo na quarta-feira. No YouTube. Sete horas da noite. Tá certo? Tchau, tchau. Até mais.